Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, informa que nesta quarta-feira, 30 de setembro, haverá interdição de pista entre os quilômetros 427 e 428 da BR-116, próximo à ponte sobre o rio Camacuã, no município de Cristal, devido às obras de duplicação da rodovia. A pista ficará bloqueada das 15h até as 16h, em ambos os sentidos. Em caso de chuva, o serviço será suspenso por questões de segurança. Música Música